Chove lá fora e aqui, tá tanto frio Me dá vontade de saber Aonde está você, me telefona Me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê lágrimas No escuro, lágrimas No escuro, lágrimas Tá tudo cinza sem você Tá tão vazio E a noite fica sem porquê Aonde está você, me telefona Me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê Mágica No absurdo Mágica No absurdo Mágica Nem sempre se vê Lágrimas No escuro Lágrimas No escuro Lágrimas Tá tudo cinza sem você Tá tão vazio E a noite fica sem porquê Aonde está você, me telefona Me chama, me chama, me chama Lágrimas Nem sempre se vê Lágrimas 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 No escuro Lágrimas 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 Nem sempre se vê Mágica No absurdo Mágica no absurdo, mágica